É que a viola fala alto no meu peito, mas... Você falou de rádio agora há pouco. Estava me lembrando que você que começou no rádio, a gente conhece muitos causos de rádio, né, acontecidos no rádio, não é verdade? É. Nossa senhora! Eu me lembro de um caso que às vezes eu gosto de contar, de coisas que aconteciam no rádio, quando o rádio era ao vivo. Quer dizer, a televisão é ao vivo e o rádio é ao vivo também, né? Na hora que você falava ali, estava o mundo inteiro ouvindo você, né? Então eu não podia errar. E errava, aconteciam umas coisas engraçadas. E eu me lembro de um caso, era época de Natal, e tinha uma crônica, um tipo novelinha na Tupi, que me escreveram e me escalaram para... Eu estava começando a carreira e tal, fazer um papel, a Nora Fontes, lembra da Nora Fontes, né? Nora Fontes era uma atriz maravilhosa, ela gordinha, baixinha assim, bem gordinha, sacudida que a gente fala, né? Mas é uma imagem que a gente tem assim, muito carinhosa dela, né? É uma grande atriz. E ela, eu, ela, o Lima Duarte, que todo mundo conhece, né? Claro. E estava um tal de Saracura. Saracura era um humorista que fazia, tipo Mazarop, assim, Festa na Roça, que tal. E escalaram ele, o Mazarop, e a gente lia bem, o Lima lia bem, fazia bem rádio, mas o Saracura fazia mal rádio, ele não fazia há muito tempo rádio, porque ele fazia improviso, que nem o Mazarop, né? E escalaram ele para fazer uma narração de Natal, para o especial. Uma narração bonita lá, né? Era noite de Natal, não sei o quê, e tal. Ele lia mal, caipira, sabe? Conhece caboclo, né? Fazia mais circo e tal. Mas escalaram, ele tinha que fazer, era ao vivo. E naquele tempo, no estúdio, tinha aqueles microfones pendurados, assim. Ficava um artista daqui, outro dali, um outro microfone aqui, o Lima Duarte aqui e tal. E ele começou, o Sonoplastia jogou uma música lá de fundo. Tipo, bem coisa para Natal mesmo. E ele tinha que narrar. Ele ensaiou antes, liu bastante e tal, mas nervoso, coitado, né? Aí ele começou a falar. E aí tinha um pedaço lá, na narração dele, que ele dizia assim, e a carruagem vinha puxada por quatro elegantes viados. Não, por quatro elegantes viados. Porque ele tinha aqueles treinoses viados, puxando, que vinha o Papai Noel, aquelas coisas. Então, quatro elegantes viados. Ele tinha que falar isso, né? Aí ele nervoso na hora, e a Norá na frente dele aqui, eu ali, o Lima Duarte aqui, e ele falando aqui. E ele tremendo com o papel aqui, assim. Aí soltaram a música lá e ele... E a carruagem era puxada por quatro elefantes viados. Quando ele falou isso aí, ninguém conseguia mais falar. A Norá começou... A Norá era gordinha, né? A Norá sacudia as pontes. E o cara botava a música pra cima lá, né? O sol passa. O Lima saiu pro canto, eu saí pro outro, né? E o Sorakura não sabia o que fazer, o cara desligou o som. Ah, tem que desligar correndo, né? Desligou o som e a tua... Aquela gaga lá total e tal. Ah, de novo, vamos fazer de novo. Não, ninguém aguentava. Puseram outra música no ar e tal, e coisa, e encerraram o programa por ali. Eu tava na esquina lá, ainda rindo ainda um pouco, e encontrei a Norá. Eu falei, Norá, por que você ria tanto? Que coisa engraçada, né? Mas por que você ria tanto, assim, que você não parava de rir? Ela falou, Boldrin, eu fico imaginando os elefantes viados. Pô, ninguém falava mais. Eu contei esse caso aí, por que ela é do tempo do rádio. Ela deve ter participado de tanta coisa do rádio, tá maravilhoso, não é verdade? Nossa, Capitão Furtado. Capitão Furtado. Nossa, Badu. Você lembra de um caipira chamado Chico Carretel? Lembro. Chico Carretel foi no meu programa, na Globo, né? E lá atrás, né? E ele contou um caso, porque esse caboclo tem caso pra contar que, né? Não para mais, né? Ele contou que tinha um moleque no interior, na terra dele, mais feio, e carregava a mala dos viajantes que chegavam na jardineira, né? E chegava lá, mas já carregava a mala, carregava a mala. Que molequinho feio, sabe aquele molequinho feio? Mas molequinho, aquele narizinho ribitário, molequinho feio mesmo, e elétrico, sabe? Mas o molequinho era muito feio, e ele foi e desceu na jardineira, e o molequinho veio a carregar a mala pra estação, pra levar o senhor pra pensão. Ele falou, quero. Aí ele, põe, pega, quanto você cobra? Aí ele, põe, põe, já acerta. Então, vamos, põe. O molequinho começou a carregar a mala, e o rapaz, ele do lado, e olhando assim, né? Isso é o Chico Carretel, coitão, né? E ele olhando, põe, mas que moleque feio, hein? Olha, olha, eu, que coitadinho, mas é muito feio, moleque. E molequinha, aí chegou lá na pensão, deixou a mala, e tá, o homem falou, quanto é que é? Ele falou, é dez, dez meréis. Aquele tempo é dez meréis. Meréis. Dez meréis, dez mil réis, hein? Dez meréis. Ele falou, ó, menino, é dez meréis, né? Mas cê é tão feio, mas cê é tão feio, que em vez de dez, eu vou te dar vinte. Ele falou, se eu conhecer meus irmãos, eu sou da cinquenta. Chico Carretel, né? É, do tempo nosso lá, da Tupi, esses grandes... Tem a gente muito boa, né? Agora, sabe uma coisa que eu gostaria de pedir pra você? É? Aldinha Perdigão. A gente fala Aldinha Perdigão, tem um carinho por ela danado, né? Alda Perdigão. Obrigada, meu, meu amor. Cê tá morando em Atibaia? É, você falou certo. Faz tempo. Eu não estou em Atibaia. Faz tempo. Eu não sou de Atibaia. Você é de São Paulo, né? Eu sou de São Paulo. Mas cê tá morando em Atibaia faz tempo. Eu há direto, direto, doze anos. É. Mas eu tenho casa lá desde sessenta e sete. Alô, alô, Atibaia! Atibaia, por favor! A Alda Perdigão tá aqui no Senhor Brasil! É, não consegui um telefone. Um? Eu vou fazer uma fofoca de Atibaia. Vocês podem até ficar com raiva de mim, mas é verdade. Eu não consegui um violonista em Atibaia pra tirar os tons das músicas que eu ia cantar aqui. Porque eu sabia que eu já não conseguiria cantar nos tons que eu gravei. São muitos anos de diferença. A voz da gente vai ficando mais grossa, mais grave, né? Mas aí você procurou um violonista lá? Não achei. É. E os que marcaram deram o cano. Mas aí cê encontrou aqui... Não, aí aqui, gente fina. Sabe o que eu queria pedir pra você cantar, então? É uma Guarânia que foi sucesso com você e que é do nosso querido, grande amigo Luiz Vieira. Opa! Como é que é? Guarânia é da saudade? Guarânia é da saudade. Foi um grande sucesso com a Alda Perdigão. Vamos lá, então. Guarânia é da saudade. Ah, nós vamos cantar com ela, hein? O refrão, tá bom? Tá bom. Vamos lá, então. Esta saudade que é de ti me assina Me desespera, esta saudade me tortura Silenciosa ausência tua me ensina A ler no livro desta solidão minha amancura Quero que voltes como vou à primavera E nos seus braços tragas todos os encantos que são teus Quando voltares não digas nada e vai entrando Que te esperando estarão também todos os beijos meus Mas não demores muito, não demores nada Se as ligeirinhas sejas camarada Não demores muito, não demores nada Se as ligeirinhas sejas camarada Tá ótimo, tá ótimo Isso me ajuda também, né? Quero que voltes como volta a primavera E nos seus braços tragas todos os encantos que são teus Quando voltares não digas nada e vai entrando Que te esperando estarão também todos os beijos meus Mas não demores muito, não demores nada Se as ligeirinhas sejas camarada Não demores muito, não demores nada Se as ligeirinhas sejas camarada Obrigada! Muito obrigada! Muito obrigada! Muito obrigada! Eu vou subir no banco, eu vou subir no banco pra te abraçar! Ah! Não dá pra me convidar, tá? Aplausos